Vim uma estrela mexendo pra lá e pra cá Não era estrela cadente Não era estrela do mar Não era estrela cadente Não era estrela do mar Ela chegava e eu nem sabia Ela queria meu coração Ela chegava e se aproximava Ela selou nossa união O meu amor me abraçava E a gente se amava O meu amor me abraçava E a gente falava Me leve, me leve se for leve Me leve, me leve se for leve Me leve se for leve Vi uma estrela mexendo pra lá e pra cá Eu vi uma estrela mexendo pra lá e pra cá Vi uma estrela mexendo pra lá e pra cá Não era estrela cadente Não era estrela cadente Não era estrela do mar Não era estrela cadente Não era estrela do mar Ela chegava, ela chegava Ela chegava e eu nem sabia Ela queria meu coração Ela chegava e se aproximava Ela selou nossa união O meu amor me abraçava E a gente se amava O meu amor me abraçava E a gente falava Me leve, me leve se for leve Me leve, me leve se for leve Me leve, me leve se for leve Ei, Elba, rainha Que alegria ter você aqui comigo Oba! Cheguei, Mari Alegria minha, minha querida Quantas histórias juntas, Elba Como é? Mais essa Mais essa bonita, né? Uma história bonita Aquela luz Vamos embarcar nessa nave Bora! Tchau!